Nosso encontro em Ouro Preto atravessa pontes, estradas, fronteiras, corta o ar, rompe barreiras. É feito de memórias, afeto, pessoas e novidades. Mostra de Cinema de Ouro Preto, de 3 a 7 de setembro. Online, gratuita e em todas as telas. Um evento único que trata cinema como patrimônio, com foco na preservação, história e educação. Filmes entre estreias e mostras temáticas. Debates, masterclasses, lives musicais e um extenso conteúdo inédito. Mostra de Cinema de Ouro Preto. Inscreva-se pelo site cineop.com.br e fique por dentro de toda a programação. Participe e convide os amigos. Nosso encontro acontece na sua tela.